Bora no outro baruel Mais um baruelzinho Vê se vai dar pra pegar esse aí bonito do pai Uau uau Aí o baruelzinho aí Vamos nele, vamos nele, vamos nele Uau uau bonito Baruelzinho aí Vamos ver se vai dar rock né Se vai dar rock eu tenho que ir lá embaixo Não, não é nessa rua não Não, não é nessa rua né A outra lata vai lá Enfimada pra ter uma linha aqui A outra rua lá em baixo Agora ela parou lá em cima Vai passar Vai passar Vai não vai ficar aí né Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Tchau, tchau. Tchau. Não peguei, peguei. Não peguei, peguei. Não peguei, peguei. Não peguei. Não peguei. Não peguei. Não peguei. Música 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 Nossa, só bateu na maninha Mas nós peguei Pediu, nós vai e volta Sai, cuidado Ali E por aqui Tchau, tchau Mais um barulho aqui Vamos ver, vamos coberna Vamos te pegar Acho que eu desci esse barranco todo Arranca Isso é a vida de chipeiro Isso não é brincadeira Maluco Show, show Show, show Xerec, família PBR Aí, tá pego Pensando que a nossa vida de chipeiro é brincadeira Nada Vamos ver se nós conseguimos voltar agora Vamos ver, vai ser a subida É fácil pegar Pensando que é fácil pegar pipa É assim mesmo que é de chipeiro Nossa onde vem? Olha a baga Vamos ver um hotel Fui Fui Má не É Comunitário, Lampú A gente vai lá e ali. Vai lá e ali. Só a mim. E já. E já. E já. E já. E já. E já. E. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto